Música Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Tô aqui com o Junior, com o Roger. Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa. A gente pode qualificar os jogadores, que a gente vai ter um grande clássico. O juiz arruma o cronômetro. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses... Bateu pro gol! De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Bola pra área. Toque de cabeça! Artilheiro também erra! Erick saiu jogando lá pelo lado direito. Bota o time pra correr. Chega cheio de vontade e consegue o corte. Olha que boa troca de passes, ó. Agora sim o toque saiu. Vai ter que dar uma estilingada nela. E rasga pra longe. Aí o desperdício do lance. Essa tomada de bola. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. E o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante a falta de chance criada. Não teve pressão. Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Mas bateu pro gol! Pro gol! Gol! Gol do Vitória! Agora, fato é que o jogo decidido não tem nada, né? É porque o jogo ficou aberto. O jogo um pouquinho mais quente. Ah, o jogo ficou legal pra assistir. Pela... É. Pelo que se apresenta. O passe tá mais rápido, sabe? Meu, melhorou muito. Vai no passe do lançamento. Limpo! Bateu! Chegou perigosamente! E por muito pouco ele não põe na rede! Essa é a história do cara que chega pouco, mas quando chega... Bateu pro gol! Manda a bola pra longe. Chega bem de ladrão ali. Bateu! Chuta pra fora! E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. E nesse momento, o árbitro apita fim de jogo. E nesse momento, o árbitro apita fim de jogo. Eu agora press-ta. M八 improve dia. Mas aí... Eu... Eu vou... Eu não vejo. Obrigado.